Vocês sabiam que a Rapunzel quase foi muda e que o Crystal Feed Frozen iria fazer parte de Enrolados? Nesse vídeo eu vou te mostrar dois alteiros descartados desse desenho que você provavelmente nunca ouviu falar. Então se tá curioso, continua no vídeo pois eu sou a Mia e você está no meu desenho favorito. Originalmente chamado de Rapunzel de Estrançada, a história nos apresentaria quatro personagens principais, sendo ele Clare e Vince, dois adolescentes moradores da cidade de São Francisco que não se gostavam nem um pouco. E claro, Rapunzel e o Príncipe Bo, moradores de um reino de conto de fadas. Nessa versão da história, uma bruxa má chamada Lucretia, que odiava finais felizes, transportaria Clare e Vince para o reino de conto de fadas, assumindo os corpos da princesa e do príncipe. Enquanto os galãs se transformariam respectivamente em um esquilo e um cachorro. Clare e Vince teriam muitas dificuldades pelo caminho, já que ambos não acreditavam no tal felizes para sempre. Mas eles teriam que juntar suas forças se quisessem derrotar a malvada bruxa antes que o tempo se esgotasse. O filme inicialmente seria animado à mão, 2D né? Mas como na época animações 3D estavam em alta, como Shrek, eles decidiram animar tudo no computador. Algumas prévias do longa até foram divulgadas para o público. Porém, os produtores acharam que a animação parecia mais uma paródia do que um conto de fadas. Mas se você pensa que esse roteiro foi completamente descartado, pense de novo. Pois ele acabou inspirando direta ou indiretamente outro filme da Disney, sendo ele Encantada de 2007. Agora vocês devem estar se perguntando, mas e o segundo roteiro? Bem, já que o primeiro não funcionou, a equipe voltou para suas mesas para recriar a história que agora se chamaria somente Rapunzel. Com um tom bem mais obscuro, tipo o Corcunda de Notre Dame. Rapunzel seria uma garota muda, trancada numa torre próxima ao reino. Ela não tem amigos e vive sozinha, cuidada por sua mãe Gothel. Uma mulher severa, mas peculiarmente amorosa. Por um acaso do destino, ela acabaria conhecendo Bastion e seu cachorro Bo. Bastion era um ladrão que trabalhava para um aristocrata chamado Griffo, que vivia na corte do rei e da rainha do reino que Rapunzel sempre vai ao escalar sua torre. Uma coisa bem legal é que o design do rapaz acabou inspirando outro personagem da Disney, o Christopher de Frozen. Eles formariam uma grande amizade e logo se apaixonariam para contra gosto de Gothel. No final seria revelado que Rapunzel era na verdade a princesa perdida do reino e que Gothel na verdade não era sua verdadeira mãe, mas sim uma mulher que a havia raptado ao nascer. Originalmente seus cabelos não seriam mágicos. A Disney viu potencial para essa versão, mas achou o roteiro sinistro demais. Não haveria sequer músicas ou um fofo camaleão. A história se passaria completamente dentro da torre, seria a primeira vez que veríamos uma princesa com deficiência, mas quem sabe no futuro né? E chegamos no final do vídeo, escreva aí nos comentários o que você achou desses roteiros descartados e enrolados. Vocês preferem esses ou o atual? E não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho